Música Mano, pega a visão de onde não está, mano Eu não digo que é um dos maiores sonhos da minha vida, mas eu estou realizando uma parada legal Estou conhecendo o escritório da Condzilla Pega a visão, cara Placa de 100 mil Placa de 1 milhão, portal Condzilla Placa de 1 milha, Condzilla Placa de 100 mil, Condzilla apresenta Olha essa pura aqui, tio Essa é de 1 milhão, só que era modelo antigo, eu acho Essa é de 10 milhões, velho Nossa, velho Nós estamos aí, mano Estamos conhecendo a Condzilla aí Hoje a gente vai gravar uma parada de aculã Estou muito... Vou falar realizado, mas mano Tipo, tem que... Tem que respeitar, mano Os caras é o maior canal aí relacionado a... De inúmeros de música, né? Mas é um dos maiores canais aí de referência do funk Estou muito feliz aí de estar conhecendo, de estar aprendendo um pouquinho Eu sou curioso pra caralho Já conheci todo o prédio A estrutura dos caras aqui é totalmente... Isso é louco Curti Olha, os caras estão profissionais, mano Tem até um camarimzinho aí, ó Peraí a visão Olha, a uvinha Wafer Banana Maçã Bolo mesclado Esse é o purinho, mano Fala aqui tudo de jeito Hambúrguer, o que é isso? Mas eu saio com marmone Isso aqui eu vou levar, mano Até vou comer agora Mix de castanha Parece o puro, hein? Tudo que eu tô comendo é o puro, é o puro Quando você vem é puro aqui, mano Curti a estrutura desse cara Passa o blush Passa o... Tem boca rosa aí? Tem o... Tem um batom da boca rosa? Eu acho que fica legal Boca rosa o que? É uma marca ou é a minha? É a marca da Bianca, né? E eu acho que combina com você Seus olhos Seus olhos me dizem que falta algum Falta um hidratante Falta um brilho Acho que falta um brilho Você já tem um brilho Mas eu acho que vai ter um brilho Que é especial Você usa a maquiagem sempre? Eu uso gloss Eu uso gloss às vezes Eu usava pra ir pra balada Você usava pra ir pra balada? Eu uso pra comer, na verdade Eu como gloss Que tá na minha boca Eu como às vezes Quando eu tô com fome Você chega a ver os comentários Da mansão lá A galera falando Mano Você queria que eu... Eu vi O cara mais puro O que você acha? Vocês acham puro, pai? A galera falando O cara puro Então O Léo é o cara mais puro Que já comando a emoção Mas eu acho que é caráter É verdade Eu só uso apura mesmo Eu não tô zoando Eu sou um cara de muito caráter Mas ao mesmo tempo Eu sou um cara muito doido Então eu acho que as pessoas Se identificam por isso Porque Enfim Todo mundo tem um pouco de loucura Um pouco de caráter Dentro de si Vou dizer totalmente caráter, certo? Porque eu posso chegar aqui Pegar uma faca, né? Mas não vai acontecer isso não Porque eu sou uma pessoa muito gentil E porra Eu não leio os comentários Perguntou pra mim se eu leio os comentários Eu não leio todos Porque uma vez me zoado Nos comentários Eu parei de ler Aí eu falei Ah, mano Vou ficar depressivo Por causa desses caras Aí te acerto Mas fora do que? O que? Falou que tá sem shape Não, eu falei Esse MC aí Nem sei o que é esse MC aí Sai fora Esse MC aí Tá ligado? E enfim Aí depois disso aí Eu falei Ah, mano Quer saber, mano? Eu tô me martinizando É tipo olhar a foto da sua ex Eu fazia muito isso É tipo ir no Instagram da sua ex Sem motivo Você sabe que você não tem motivo pra ir lá É tipo quando os comentários Às vezes eu olho e falo Mano, assim que eu vou me xingar Mas não adianta eu olhar Então, pessoal Seguinte Vou comentar sobre coisas Sobre MC lá Qual foi a última vez Que você visitou o perfil da sua ex? E aí? Perguntas assim que você vai me perguntar, né? Vai Olha lá É E eu vou usar essa pergunta Pra você também, otário Aê A última vez que eu visitei O perfil da minha ex Foi semana retrasada Pra curar o que lá? Minha cachorra Eu tenho uma cachorra com ela Mas foi lá ver só a cachorra? É Somente isso Só isso Só só tava bem Eu tô gostando de uma pessoa Não tenho mais porquê Eu até poderia Eu gostava dela Gosto dela como pessoa Mas só que Eu estou gostando de uma nova pessoa Que eu tô conhecendo aí Estou apaixonado E tamo aí Caralho Olha que decoração Caralho Você gostou da saída, né? Caralho Olha a cara dele Ficou até sem saída Explica aí o que eu vim fazer aí, pai Pra galera acompanhar já É o seguinte Ele veio aqui agora Pra pedir dinheiro emprestado pra gente Aqui na Condizila Certo? Vamos emprestar dinheiro pra ele Eu tô zoando É o seguinte Deu fazer um cheque Prédatado 15 dias Se eu não me engano Foi até a Malene que fez Pessoal Eu não Ela fez um cheque 150 mil reais Pra ele pagar a Porsche Tô zoando É o seguinte Vem aqui Tá tendo talk show da MC LAN Nas ideias com LAN Bagulho pesado Com o Facebook A gente fica com a Condizila E ele, né? Quem? Tiago Toguro Calma aí Os caras falam Pergunta uma pergunta aí Que você vai fazer Não, é só na hora Mas você quer que eu faça uma pergunta Tipo aquela? Ah Pode ver Pode ver Certeza? Certeza Quem da casa você já pegou? Pô, eu não posso falar Não peguei ninguém lá Fala as perguntas, velho Tem coisa que a gente não se fala Tem a segunda pergunta Pode ver Pode ver Pode ver Qual foi a última vez que você visitou O Instagram da sua ex? Tava visitando ali agora Você gosta de sua ex ainda? Eu gosto de uma pessoa, pô Eu gosto dela Você voltaria com ela? Se eu voltaria com ela? É Se eu brisar assim, já fodeu Voltaria, pô Eu gosto dela Mas se você... Então mande uma mensagem pra ela Qual que é o nome dela? Não, mas agora eu não quero voltar não Deixa eu te escutar agora Tá assistindo você agora aí? Pode falar Te amo Ela me xinga, mano Não pode fazer nada Você que tá agora nos comentários Vai pro YouTube isso aqui? Vai Pessoal que tá no YouTube agora Canal do Toguro Em busca do shape inexplicável É o seguinte Comente lá Toguro, se abra Desabafe com sua ex Fale com sua ex Abra seu coração com a sua ex E ex do Toguro Devolva o coração do garoto Ele está sofrendo Esse quebrado não aguenta mais sofrer Caraca, declaração, hein, pai? Tem até sem jeito aqui Tem uma aguinha aqui pra nós É até triste agora, hein, mano Deixamos convidados tristes hoje Entrar no programa Tá isso, galera Fui convidado aí pro Luan Pra gente participar dessa parada dele aí E hoje a gente vai ter treino ainda A gente vai no estande de tiro Hoje vai ser um dia legal Vai ser um dia, ó E princesa do Luan Vai treinar o que hoje, pai? Treinou a perna e a perna? Tá doendo? A perna tá doendo Mas sabe o que tá doendo de verdade, mano? Nossa, o bíceps tá... Puta, pegou, hein, mano Nós pegamos... Treinamos... Tríceps depois, ó Nossa, na verdade o bíceps Os tríceps deu pra caramba Nossa, meu Eu tô machucado Batata vai treinar com nós hoje também E a dieta, pai? Trouxe aí? O que que você tem aí pra comer? Eu trouxe marmitinha, mano Só que eu não comi ainda Minha dieta tá sendo só café hoje Mas aí, marmitinha de brócolis Frango Batata E mandioquinha, na verdade E, enfim Uma saladinha também Tá legal E você? Tá fazendo dieta, pai? Tô, trouxe minha marmita Mas eu comi uma sua, hein, mano Na realidade, você que descolou as marmitas aí? Escolhi uma marmitinha aí de frango Arrozinho, feijãozinho Só que o Toguro, ele é o cara Vamos pegar no pé dele Porque Tá fazendo churrasco aí Aí, pessoal Seguinte Aguardem O Toguro vai revelar o segredo dele No meio do meu programa Nas Ideias com o Lan Tá chegando Já vou avisar todo mundo aqui Que é pegadinha Senão Pessoal vai Não é pegadinha, pessoal Vai acontecer Não, já vou avisar os contatos aqui De jeito de outro Eu vou avisar a ex Eu vou avisar todo mundo Avisa a sua ex Que hoje é o momento Que ela Tudo que ela não ouviu de você Enquanto vocês estavam Juntos Vai ouvir agora Ela vai ouvir na câmera Ixi, Maria Tô lascado então Esse é o momento Acabei de gravar agora Pular um programa de televisão Que vai passar no Facebook Em alguns programas de TV Acho que na MTV Não sei o certo Mas no Facebook é certo É um programa do Lan Ele me convidou Sou a estreia do programa Estamos aqui na sede da Condzila Muito feliz aí Com conhecer A estrutura dos caras Sempre me motiva, mano É Motivação total Aprender um pouquinho Em um ambiente diferente Tomar dieta Olha o trânsito aí Voltando Da gravação A gente vai ter Esperar o lá Pra treinar Vai ter Tiro também A gente vai no estande de tiro Então Correria Eu já fui corrido Separei pra fazer isso Fiz três alimentações já Então vou esperar Pra ter um treino mais tarde Cinco E aí? E aí, minha filha Tá bem? Tudo certo? Tô bem E você? A gente treinou hoje Tudo bem também Tá treinando a mim hoje? Tô treinando ela Minha gata aqui, ó Estamos numa adaptação aí Que ela fez uma cirurgia Então ela não tá podendo trabalhar Com muita carga ainda Então estamos fazendo aqui Uma adaptação Mas tá dando certo, ó Tá suando já Com pouca carga Tá nada Tá inteira Só tá umas gotinhas mesmo Vem Olha isso, galera Você que não acompanha A Sofia, ela é personal trainer E as academias Não tá podendo dar personal aí? Não estão podendo dar Acho que tem uma ou outra Academia só que tá liberada Mas com aquele distanciamento Aquela chatice toda Que nós temos Tendo que viver aí Então ela tá aqui Treinando comigo, né? Tá gostando Acho que ela tá sofrendo Mas sou mais feliz Que bom Ela tá meio tímida, né? Tô Tá quietinha ainda Tá quietinha Eu nem sabia que você ia me gravar Não, tamo aí, tá Tá aqui, tem que gravar, né? Tem que gravar Vai treinar, companheira? Vai treinar o quê? Bora Ombro Ombro Vamos lá A Gabi ali Tô dando trabalho E vamos treinar ombro Pra cima Deixa eu pensar aqui O que a gente pode fazer De ombro Então é isso, galera Acabei de chegar Da gravação pulã Tamo aqui na mansão Tão pegando minha água Tô ligeiro aqui, ó Tô comprando água pra caralho Os caras tão Fuzilando minha água Já, já acaba E eu cumpri o bebedouro também Então é um investimento aí da mansão Cumpri um bebedouro, né? Já vai ter bebedouro da Diretamente aqui do Da saída de água Com filtro E a água gelada Então vamos Vamos alinhar pra Sabrina E vamos pra cima Segura Segura Gente, ela fez um treinão Já dá pra ter um aqui Bora bem pra trás Essa aqui é minha meta Vai ficar Vai ficar Porque ela tá aqui agora Não Deixa eu ver Só ver Deixa eu ver Bonito E sobringado Aqui, né? Uma treinão Vai pegar Nossa, que bom É Segura Só Só foi um treino ainda Só 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 É você Só Só Segura Segura a descida, pô Tá descendo o bagulho Segura a descida Vai ser pra baixo Será? Espira um pouco Gente, tá bonito mesmo Vamos analisar seu shape hoje Vamos Tem biquíni, hein? Tem Tem biquíni Entra nela? Tem tudo Entra nela? Entra Ô Sobe pra ele gravar, porra Quer gravar no final já? Tá pesado? Você acha 3 quilos? Não, não tá pesado Mas é que a gente já terminado Entendi Na próxima a gente gravar Não tá Obrigada, tá? Bora Bora Tudo bem Tudo bem 2, fora pra frente 3, 4, 5, 6, 7, faz 12 8, 9, 10, 11, 12 Bora Cuidado que você morre Bora Olha, eu tô contando, velho Bora, isso mesmo Faz a pizza Percebam que o meu braço esquerdo é mais fraco Foi, foi É